Música Vamos lá, vamos lá, mais uma vez Saindo aqui da... Saindo aqui da segunda entrega Música Em cem metros, vire à esquerda na rua Jardim Paraíso Vire à esquerda na rua Jardim Paraíso E depois vire à direita na rua das Andorinhas Música Ah, tá uma valeta funda aqui, hein Música Música Eu vim por aqui, oh Música 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 Vai ficar parada ali E aí Por que que eu não saí pela esquerda ali? Porque tem bem uma esquina que os pneus da carreta pegam no cordão De lá pra cá passa assim quase raspando Mas daqui pra lá ele pega e o cordão é alto Então cuidado os pneus né, pra não danificar a lateral do pneu Se danificar a lateral do pneu, futuramente ele pode vir estourar E se eu posso evitar e vou passar no lugar que tem um espaço amplo Você pode passar tranquilo Por que que eu vou prejudicar os pneus? 300 metros e até a esquerda Opa Vamos ver aí nesse viagem Pronto Fiz a segunda entrega aqui no Distrito Industrial de João Pessoa Paraíba E agora vamos pra Natal Amanhã nas finaliza em Natal Agora tá mostrando o caminho certo Quer dizer, o caminho certo Uma opção de um outro caminho Que é o caminho que eu sempre faço Entra à esquerda aqui Já sai na outra avenida à esquerda de novo Passa na frente da Ambev E já era elas E era isso 5.000 metros Fique à esquerda na avenida Doutor Walter Belir E aí E aí E aí E aí E aí Deu boa Porque uma programação que eu fiz Como é feriado de São João Hoje Vocês veem como é que é as coisas Hoje é feriado de São João Que dia é hoje Que dia que é o feriado de São João Eu me programei saindo lá do sul A gente manteve um Teve um contato com o pessoal Das empresas Vai trabalhar, não vai, o que vão fazer Não, pode vir que recebe No dia do feriado E aí E aí Minha previsão Para descarregar em Natal Daí se O pessoal não trabalhasse no feriado Era Segunda-feira Eu perco a semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tamanho do quebra-mola Ele é alto E estreitinho Deixa eu dar um bate na suspensão Que tá louco Para quem não sabe Onde é que é Onde é que é o beve aqui De uma pessoa É aqui Ah, pura bruxa Cansado Vou dar um bocadinho Hoje ainda Aí até onde Onde fica mais perto Natal Fica mais perto da capital Poitiguá Galera do pedal Eu sempre falo Galera do pedal Tem que ter cuidado Com a galera do pedal Tem uns amigos meus Que saem pedalar Mas os caras saem Tudo equipado Tem aqueles olhos de gato Tem uma sinaleira lá atrás E fica piscando Tem o pessoal Que não se liga Nessas coisas Saiu pedalar de noite Mesmo que você tenha Só bicicleta Até para ir para trabalhar Dar uma equipada nela Com alguma coisa Que sinaliza Evita de você Ser atropelado E quando Um automóvel Um caminhão Até uma moto Mesmo Ele tá muito em cima Daí não consegue Fazer mais nada E aí Se você tá sinalizando De longe Até aqueles olhinhos De gato Que refletem Ele é interessante E o pessoal Que tá na pista Lá na rodovia Tem uma galera Que Sai pedalar Na rodovia Não fica muito Perto Da faixa branca Fica um pouquinho Mais no meio Às vezes o pessoal Tem que tirar Um fininho deles Que eles ficam muito perto Da faixa branca Que é onde divide O acostamento E pista Tem uns que ficam Rodando em cima Da faixa branca Aí vem um caminhão De encontro O cara tem que tirar Um fininho Nossa Às vezes é Chega lá Deve ter um arrepio Tira um fininho Só para Para bater no pedal Para bater no ciclista Então o próprio ciclista Mesmo tem que Se ligar A gente já está ligado Está ciente Do perigo Eu podendo evitar Eu evito Só que O pessoal tem que se ajudar Também Ficou meio complicado Para mim O movimento Da gota Eu vou ter que ir Betendo a cara Senão não vai Agora vai Em 200 metros Vire à direita Na avenida Das indústrias Eu não quis entrar Naquela direita Ali Porque a saída Lá é ruim Também Eu já descobri Um outro caminho Me ensinaram por aqui Vai até o final Dobra a direita E sai na pista Está bem melhor O ruim é só Atravessar aquela avenida Vire à direita Na avenida Das indústrias Eita Eita gota serena Isso que eu estava Tirando um cochilo Agora há pouco Deitei Enquanto ele descarregava Fui atualizar Umas coisas No celular Ali Os comentários E tal Feito editar um vídeo Dormir com o celular Ficou pela metade A edição Agora a hora Que eu parar Para Para descansar Eu fico sentado Aqui Se eu deitar Na cama Para editar Víde deitado Ah já era Aí não consigo Dormir Cinco dias Mais ou menos Cinco a seis dias Aí rodando Todo dia Levantando Cinco horas da manhã Às vezes Roda até Umas nove e meia Dez horas Da noite Às vezes Para cedo Conforme o lugar Às vezes Adianta um pouquinho Tem que administrar Da melhor maneira Tem que abrir bem Aqui Para não passar Encendo aquelas pedras Se eu entrar No meio Dos pneus Para dar um B.O. Depois Estão loucos Passando muito caminhão Por aqui Por isso Que está soltando Aquelas pedras Lá Se tiver algum caminhão Estacionado Algum carro Ali já fica difícil Não vai por lá Porque tem um problema Se nem por aqui Tem outro Mas assim A gente tem que ir Em busca da solução O problema está ali Mas vamos tentar Solucionar da melhor maneira Passei tranquilo Desviei Sigo a minha viagem Botar a culpa em quem? Não adianta botar a culpa em ninguém Tem gente que já sai xingando Dizendo nome Fica estressado Não adianta É só para ficar nervoso É só para ficar nervoso Daí não adianta Quem passa mal É a gente mesmo O sistema O sistema nervoso da gente É a gente que tem que aturar Depois Olha Nossa Estava saindo lá no Recife A mesma coisa Agora saindo de João Pessoa também Saindo de Jampa Pô Kiko Passou em João Pessoa e não gravou Então Se a gravação não ficar legal A noite É para justamente Mostrar para vocês Que tem as vezes Que eu não gravo Para Eu não gravo muitas vezes Para não ficar ruim A gravação E também está ruim E também está ruim No buracão Deixa eu escutar aqui Deixa eu escutar aqui Do outro lado Do outro lado aqui também Não 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 pegou a pedra no meio de ver Se tivesse pegado Pegava naquele lado Do lado do carona Que as pedra Estava para esse lado Tem que ficar atento Até nesses detalhes Movimentado retorno Dezoito horas e quarenta minutos Mais quarenta minutos Tem um vídeo Que vai entrar Em seiscentos metros Que está programado Para vocês assistirem Às dezenove horas Segue a programação Oi Tirou um fininho Faça um retorno Sim Estou aqui para fazer Calma Calma que vai dar tudo certo Ó Quer ver? Ó Ali Aqui vem o outro Quer ver? Ó a moto Xiii Ó a moto Continue na BR-101 Por dois quilômetros Subiu A gente está acordando Não Deve escapar Dó Mesmo abrindo bem Você tem que ter Essa visão De espaço Você tem que abrir bem Porque quando a carreta dobra Ela corta muito Ela chega muito perto Aqui do canteiro Passei por centro do canteiro Isso aí conforme os Os cordão que tem aí Prejudica os pneus A gauchinha Aqui a gauchinha Aqui a direita Está fechada agora Churrascaria gauchinha Do lado do posto Pichilau Chão Pessoa Praias Cabedelo Entra a direita Fogando na frente Antes do viaduto Eu já passo embaixo Do viaduto Passo a alça de acesso Sentido à esquerda Passo a Bahia E vamos embora Passo o trevo Que vai pra Campina Grande O acesso pra Campina Grande E aí Esse sentido A capital Potiguar Aliás Pessoa Praias Cabedelo Aí deixa essa entrada Pega não Aqui está a Hilux 300 metros Se a faixa da direita Para pegar a rampa De acesso Para aeroporto Natal Ah a placa Viu Ela está dizendo Que tem a placa Aeroporto Natal Use a faixa Da direita Para pegar a rampa De acesso Para aeroporto E depois pegue A BR-101 Viu Tem a placa Natal Campina Grande Também Por quê? Porque pra ir pra Campina Grande Eu tenho que ir por aqui Tem que fazer Esse mesmo caminho Só que lá na frente Daí deixamos a entrada De Campina Grande E seguimos na BR-101 Sobrou 7 mil quilos Agora Que maravilha Que espetáculo Ó Acelera o Camaleão Acelera o Camaleão Chegar patinando Tem que cuidar Essas patinadas Esse horário aqui também Quem estava trabalhando Tá saindo do serviço Saiu do serviço Tá no meio do trânsito Tá querendo ir pra casa Esse posto aqui Tem história Na primeira viagem Eu parei embaixo Desse pé de pau Que eles chamam Baixo de pé de ar Tinha um agenciador De carro E a primeira viagem Que eu vim pro Nordeste Fim com 11.13 Gabininha abaixo A cabine Bem baixinha Eles chamavam Cabecinha de leitoa Cabine baixa Volante aqui Não era hidráulico Era um setor Mecânico Tinha uma folga Tinha que ficar procurando A folga aqui Aquilo não era nem folga Aquilo era férias Tinha que ficar procurando Assim Sabe onde ele ia Que setor segurava a direção Naquela época Assim Era difícil Hoje tá louco Hoje dirige Com um dedo No volante Que você dirige Ali não Ali tinha que segurar Com as duas mãos mesmo E ficar procurando A folga Ficar todo o tempo Desse jeito Sempre procurando Onde ele segurava Onde ele travava Travava não Porque ele sentia A firmeza do volante Senão ele ficava Quase meia volta Tá louco Freio Não era ar Era freio A líquido Tinha que dar duas pedaladas Pra na terceira pegar Mas também andava 60 por hora Máximo 70 Os caminhãozinhos que Antigamente era praquilo ali mesmo Máximo 80 por hora E olha lá Um balzão de 10 metros de comprimento Tinha 4 cardãs Ah Só de imaginar Não tinha noção Do que que era a estrada Não conhecia os lugares Comprei um guia rodoviário Aqueles livros né Eu guia rodoviário Meu GPS era aquele guia rodoviário E pedindo informação Quanto tempo a gente demorava mais Pra fazer uma viagem Tá água Demorava quase 10 dias Pra chegar no lugar Chegava nós subida de serra Quando subia de segunda Assim Nossa Subia bem né Segunda marcha 10 por hora Só no ronquinho Cuidando pra não esquentar A temperatura Não podia tirar o olho Do reloginho Da temperatura Tudo analógico né Os reloginhos Não tinha turbina Maçarico Aquilo botava uma língua de fogo No cano Pra fora do cano Na ponta do cano Ali quando acelerava Saiu uma língua De fogo assim Da noite Era bonito até de ver Aquilo roncava assim Uns caninhos fininhos E aí Quando botava a pressão Mãe que acelerava Na subida de serra Assim ele chegava Botava a língua de fogo Tanto que Imagina o quanto Queimava de combustível Ali né Que a turbina Nada mais é Que tá ali pra fazer Um a um Ela tá reaproveitando O combustível Que tá saindo né Tá queimando Passa pra turbina Queima de novo E dá mais pressão Também pro motor Dá mais potência Dá mais Mais força Turbina Agora as coisas Tão bem mais modernas Tudo Com sensor Se der problema Na turbina Já tem um sensor Que abusa E Os caminhos Só falta falar Quando ia regular Freio Tinha que Praticamente No mecânico Ou senão Você tinha que Se enrolar por baixo Do caminho Entrar embaixo Botar um macaco Erguer Uma roda só Você regulava um lado Arrodeava a roda Sentia assim Que ele ficava Quase que pegando Na lona Pra ficar bem reguladinho Depois regulava O outro lado O patinho de freio Que eles chamam né Regulava um lado Depois regulava o outro E tinha que Tinha que regular Erguendo Tinha que erguer O rodado Do chão Pra você Rodar o pneu Assim Pra você ver Que ele não ficou Preso né Pra não esquentar Muito a lona Hoje não E tem Tipo Esse caminhão aqui Tem Escatraca Tudo automático Ele regula Vai se regulando Conforme vai gastando Ele vai se regulando É automático Caminhão Carreta também Vai Bahia 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 aqui Você aqui Do Bahia Bota pra mim Você é do Bahia Então a história Daquele posto Que eu falei Lá atrás Era o posto Bom Jesus Não sei se estava Mesmo o nome Bom Jesus Não me lembro Fui ali Terminei Terminei todas as minhas entregas Eu subi com 52 entregas Se não me engano Era 52 entregas 12 cidades Eu fiz Cada cidade Opa Segura Há um radar De velocidade A frente Não sei se tinha acontecido Alguma coisa Cada cidade Tinha bem mais entrega Eu fazer na cidade Tipo assim Que nem Chegava em Salvador Tinha Umas 10 entregas Eu fazer em Salvador E assim eu vim Fazendo em Salvador Acajú Maceió Recife Vim terminar Que uma pessoa Acho que eu já termino O raciocínio Aqui ela está dizendo Para me pegar a direita Seguir na BR-101 Se eu ficar na esquerda Eu vou pegar a BR-230 Pina Grande Sai lá à esquerda Olha o cara de moto Aqui ó Não sei sinalização Não sei nada Ah Perigoso Continue na BR-101 por 149 quilômetros 149 quilômetros Até Natal Ó Sim Daí eu vim terminar Minhas entregas Tudo Em Cabedelo Praia de Cabedelo Com as três Cheguei ali no No posto Com Jesus Junto com o Chapa Que o Chapa Era lá de Recife Mas o Chapa Conhecia tudo Magro A pele dele Era o Magro Pegava lá no posto Da Dona Vitória Na Recife Já é falecido Ele caiu De um cavalo Até faleceu Ele caiu De um cavalo Puxava E Então aquele cavalo Que eu pesquei Que eu pesquei Não Que o tio pescou Então Aí tava junto com o Magro Mas não Vão no posto ali Pra ver se tem carga Vão no agenciador Só tinha aquele agenciador Embaixo da árvore E a árvore ainda tem Que é patrimônio histórico Lá do posto Chegamos no agenciador Pedir se tinha carga E dizer Cara Não tem nada Tá fraco Essa semana Só tem uma carga Mas é pro Rio Grande do Sul Pá Pro Rio Grande do Sul Pra cidade de Caxias do Sul Aí eu fiquei Regalei os olhos Pá Caxias do Sul Minha cidade E o que que é É Uma mudança Uma mudança Mas carrega lá no Recife Aí Não é no Recife Que é em Recife Às vezes o pessoal Me acorrege Sabe Não é acorrege Que corrige E após Oxe Oxe Aí O agenciador falou Que carregava lá Em Recife Eu fiquei meio assombrado Porque o dono do caminhão Sempre me orientou Dizendo Cuidado Que os caras vêm Oferecer umas cargas Que não existem Só pra comer a comissão Aí Tu fica A ver navios Aí eu fiquei Meio desconfiado Daí ele disse Se quiser falar Com o dono da mudança Eu ligo pra ele Você fala direto Com ele Daí ele ligou Falei Aí eu vi Que o cara tinha um sataque Lá do Sul mesmo Era o irmão Do goleiro Bagatini Ele era representante Inclusive agora Esses poucos dias Me passou um Me passou um e-mail O Bagatini mesmo O goleiro Ele quer me conhecer Ele tava morando Em Caxias Pelo perfil Lá A foto Ele tá cabelo branco Faz anos Isso aí faz Mais de 30 anos E aí Acertei tudo Pra ir lá carregar Pra escarreguei A mudança Pra Caxias E levei uma Santana Quanto Na verdade Você lembra Daquela Santana Quanto Do farolzinho Quadradinho Fininho Na frente Que ela era Santana Quanto Nova Botei a mudança Na frente Não era muita coisa Sobrou espaço Na parte traseira Coloquei a Santana Quanto Amarremos pneu Contra As laterais do baú Até Caxias Cheguei em casa Até o dono do caminhão Nem acreditou Fiz uma viagem ali Que deu Rapidinho a viagem Que não deu Que é 20 dias Foi minha primeira viagem Que eu fiz Pro Nordeste E ainda carreguei Pra minha cidade Muita sorte Muita sorte Bom então galera É isso aí Histórias que a vida conta Um abraço Pra vocês Obrigado por vocês Virem até comigo Aqui No sentido da Natal Bero 101 Estamos aqui No estado da Paraíba E amanhã Vamos finalizar A descarga Então em Natal Beleza Um abraço Que a paz Neste mesmo canal Viajando Com Kiko Bonetti Não vou continuar Porque a Escuridão aqui Não dá pra ver mais nada Beleza É isso aí Tchau Agora eu vou Fui Tchau